Então é isso aí galera, queria agradecer a todos vocês aí que participaram da promoção do meu Facebook, da minha página lá E quem ganhou a camiseta Emerson Braza Music foi o grande Jackson Silveira lá de Florianópolis, Santa Catarina E a outra camiseta também, quem ganhou foi o grande, deixa eu ver aqui, camiseta Vinícius Oliveira lá de Salvador, Bahia Muito obrigado pela compra em minha loja virtual e que todos vocês compram lá e acompanham o meu trabalho E é o seguinte, se quiser comprar a postilha, tem a postilha barata lá na promoção que você pode concorrer a essas camisetas também E a instrumentos musicais, beleza? Vai lá, entra lá no site agora, dá um curtir na página, divulga aí pra rapaziada E valeu, valeu, tamo junto, um abraço